O Darao e Amon O Yamano e O Nwore Tu Maitê Kibô O Yamano e O Nwore Tu Maitê Kibô O Yamano e O Nwore Tu Maitê Kibô Bua Nesha Tvita Tu Maitê Kibô O e putara-putara-yaboh, o e a panの e an pored e não vai derrubou O e putara-putara-yaboh, o e a panoran pored e não vai derrubou A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA